É o tempo, e faço coisas que você parece a tempo Tantos planos E outra vez eu vou embora, sem saber o que falar Talvez eu seja o meu amigo Talvez eu queira te levar por mim Pra bem longe daqui, onde nem o céu seja o limite Vocês! Falar por mim, coisas que eu não sei dizer Olhando pra você Sei que vejo você de um jeito que ninguém consegue enxergar Tantos planos E outra vez eu vou embora, sem saber o que falar Talvez eu seja só um novo amigo Talvez eu queira te levar por mim Pra bem longe daqui, onde nem o céu seja o limite Talvez eu queira te levar por mim Coisas que eu não sei dizer Olhando pra você Esperei o tempo Falar comigo Coisas que eu não sei dizer Olhando pra você Muito bom!